Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, mais um vídeo hoje sobre Overwatch. Vamos continuar falando sobre o novo evento. E como eu falei pra vocês, sempre que tiver novidades eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse vídeo aqui ia sair mais cedo, né? Porém, com a revelação do áudio secreto do Reaper no Twitter, eu preferi postar o áudio antes e deixei esse vídeo agora pra de noite, beleza? Galera, se você não viu o vídeo passado sobre o áudio, também vídeo do Lion, os meus vídeos sobre skins de ontem, dá uma olhada, vai estar tudo aqui nos cards em cima, ok? Bom, então o que a gente tem de novidade pra falar pra vocês, galera? Bom, vamos falar sobre skins, tá? Eu vou colocar aí na tela pra vocês o texto completo e eu vou ler aqui o que a gente vai ter de novidades sobre skins e também sobre o evento, tá? Overwatch Arquivos. Faça parte da história do Overwatch Arquivos, um evento sazonal que traz de volta a missão que foi da insurreição no ano passado e apresenta uma nova missão cooperativa, retribuição, que vai ser o nome, né? Serão mais de 160 itens pra você pegar nas caixas, então juntando os do ano passado, se eu não me engano, era quase 100, então esse ano vai ter um pouco menos, não vai bater 200, né? Eles estarão disponíveis pra ser desbloqueados durante o evento, incluindo itens do evento Overwatch Uprising do ano passado, né? Obviamente, e juntamente com 8 novas skins lendárias. Bom, essa aqui é a parte mais interessante do vídeo. Galera, a gente vai ter 8 novas lendárias confirmadas pela Blizzard nesse evento. A gente já sabe que serão 3. A gente já sabe que vai ser pra um Irmão Shimada, pode ser tanto pro Genji como pro Hanzo. Vamos ter a skin da Moira, né? Que já foi revelada. E teremos também a skin do Reaper Soldado 24, que a gente já tem 3 reveladas das 8 skins que eles confirmaram aqui pra gente. As outras 8 pode ser pra vários heróis, como por exemplo o Widowmaker, que a gente já especulou aqui, Soldado 76, pode vir também pra Doomfist. Então, a gente vai fazer um vídeo ainda tentando adivinhar pra vocês as skins, mas fiquem sabendo que 8 skins lendárias novas chegarão no jogo. Aí ele também fala aqui, né, sobre a nova missão que a gente já falou pra vocês. Vai ser uma missão onde a Blackwatch vai ir atrás lá da Talon em Veneza, porque a Talon fez um ataque na Noruega, então eles querem tirar isso a limpo, querem pegar o Antônio, que é o vilão que tá comandando tudo isso. Até já fiz um vídeo hoje falando sobre isso, então não perca, veio no card. E outra novidade, que o Lion já fez um vídeo falando, é que a gente vai ter um novo mapa, né, que vai ser o mapa de Veneza. E esse mapa vai se chamar Rialto. Além de ser um mapa, né, dessa nova contenda, desse novo modo de jogo PvE, ele também vai entrar no PvP e vai ser um mapa de escolta. Então, em breve, né, depois que lançar o evento, vai entrar no PTR o mapa completo pra gente testar no PTR e a gente traz aqui pra vocês. Então vai ser um mapa de escolta. Então esse vídeo aqui, duas informações muito legais. A gente tem um novo mapa que vai virar um mapa de escolta, ele vai entrar no jogo, não vai ser só pro evento. E são oito novas skins. A gente tem três já confirmadas, a gente já sabe as três. Faltam cinco. Bom, comenta aí quais serão as cinco que a gente não sabe ainda e vamos debater junto. A gente vai fazer um vídeo também falando sobre isso em breve. Bom, se você for novo aqui na Central, pra não perder nenhum vídeo, se inscreva, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Valeu, tô indo nessa. Fui!